Olá, sejam bem-vindos ao canal Melhores Notícias Gospel. Antes de prosseguir, eu peço a você que deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho de notificação para receber mais vídeos. Agora, vamos para mais uma notícia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem viver e crer em mim, não morrerá eternamente. Você crer nisso? No dia 17 de julho de 2007, ocorreu um acidente aéreo no aeroporto de Congonhas, no voo 3054 da TAM, que infelizmente terminou em 199 mortos. E entre eles, estava também o pastor Luiz Antônio Rodrigues, que meses antes de partir, contou aos irmãos que havia recebido uma revelação divina sobre um cenário de morte e uma grande revelação do céu. Nos gideões missionários da última hora, o pastor conta a revelação que teve e tudo em detalhes. Foi nesses dias, pastor Reuel. Eu estou dizendo isso pela primeira vez. Somente a minha esposa acompanhou esta experiência. Foi nesses dias que eu tive um arrebatamento de espírito. Era uma madrugada, eu estava em casa. Após orar por alguns momentos, fui deitar-me e não dormi. O Senhor me arrebatou em espírito. E eu já repeti, vou dizer de novo, eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Acordei-me pela madrugada em prantos. Não pela tristeza da experiência. Mas o pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Me deu um desespero quando eu voltei. Eu chorei a madrugada toda e disse para minha esposa. Eu não queria voltar de lá. É nesta visão de arrebatamento que eu tive. O Senhor me levou. E me mostrou duas situações distintas. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas. Enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir. Que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá. Eu me sentia tão bem. Mas chegou o momento que eu cheguei no lugar alto. E quem estava comigo disse, volta. Eu disse, por que que eu tenho que voltar? Por que ainda tem muita coisa para fazer lá em mim? Eu estou concluindo a mensagem. O Espírito de Deus me adena a te dizer. Ainda tem muita coisa para ser feito. Não era de desânimo não, meu companheiro, amigo e colega. Ainda tem muita coisa para você fazer. Quando eu retornei, me acordei. Chorei por toda a madrugada. E disse, Senhor, eu já me sinto cansado, quebrado. Fui para a oração da manhã. E o Espírito de Deus disse. Hoje, jejua um pouco mais. Ora um pouco mais. Chora um pouco mais. Prega um pouco mais. Clama um pouco mais. Recebe um pouco mais. Porque nós estamos no vale de Refaim. Eu gostaria de saber, na conclusão desta mensagem, quantos querem renovar o seu compromisso com o desafio com Deus esta manhã para permanecer a guerreando no vale de Refaim e retirando os rabiscos da terra. Em um testemunho, o pastor Evandro Santos, que era um dos melhores amigos do pastor, fala que conversou com o pastor Luiz Antônio, dia antes dele partir. O pastor Luiz Antônio, diz que estava muito cansado, e que já não queria mais continuar aqui. Ele tinha a convicção, de que Deus iria levá-lo. Vejamos o vídeo. Durante os dias que eu passei ali, meus amados, alguns cultos que nós participamos ali, terminam uma hora, duas horas da manhã, Deus fez muitos milagres ali. E no dia que eu me despedi dele, no sábado, para ir para São Paulo, estar com o pastor Zé Welton, ele me chamou, olhou para mim, e disse, Eu estou muito decepcionado com as coisas que vêm acontecendo. Com esses homens com o coração perverso. Eu estou triste. E essa tristeza vai me esmagar. E ele disse, eu quero que o Senhor me leve embora. É por isso que eu digo, meus amados, que vida de pastor é um deserto. Pastor Luiz Antônio olhou para mim e disse assim, Durante todos esses anos que eu tenho pregado, eu nunca achei um pastor para se identificar comigo, como você. Eu nunca confidenciei nada da minha vida para ninguém. Mas eu achei você um companheiro. Deitou nos meus ombros e chorou. Ele disse, eu vou embora. Mas eu queria lhe fazer um pedido. Se você puder, faça por mim. Não seja infiel, não. Eu disse, o que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, cobre algumas das minhas agendas que vai ficar. Eu disse, quem sou eu, pastor? Meus amados, aquele homem tinha uma ciência tão grande de que ia partir para a eternidade. De que o Senhor haveria de recolhê-lo. Ele se despediu de mim e foi para o quarto dele chorar. Depois ele voltou e disse, olha, eu sei que eu vou embora, mas Deus cumpriu um desejo do meu coração. Eu disse, qual? Disse que ele trouxesse um avivamento a esta cidade. Eu pude ver aqui durante os dias que você passou o paralítico andar. Cegos voltar a enxergar. Surdo e mudo voltar a ter audição, voltar a falar novamente. Isso nunca aconteceu aqui. Eu vou embora, mas eu vou realizado. E eu vou ele no sábado. E ele disse, me espera lá em São Paulo. Na terça-feira nós conversamos mais um pouco. Naquela terça-feira eu estava em São Paulo, meus amados. Quando a irmã Madalena ligou e disse, pastor Evandro, tu estás esperando o pastor Luiz Antônio aí. Eu disse, estou. Ela disse, não espera mais não, porque ele já foi embora. Eu disse, não é verdade não. Ela disse, aquele avião, ele estava dentro. Eu fui lá no local, meus amados. Fui ver de perto. Quando eu vi aquela situação, voltei para o hotel. Eu disse, Deus, tu foste covarde conosco. Ele disse, tu pensas que eu fui covarde? Antes que aquele avião caísse, eu tirei Luiz Antônio de lá. Ele não sentiu nada. Falei, então dá-me um sinal, se isto é verdade. Estava chovendo muito e eu estava na varanda do hotel. Eu vi quando o céu começou a formar como um redemoinho, foi abrindo. E eu vi o rosto do pastor Luiz Antônio sorrindo. Ele disse, eu ouvi a voz do Senhor que disse, Ele está sentado à mesa que tu viste aqui. O Senhor disse, lembra da conversa que ele teve contigo. Eu disse, lembra. Eu disse, pega a capa que ele lhe deixou. Continua fazendo a obra. Porque falta pouco tempo. E eu passei a noite orando, meus amados. Orando. Se você gostou do vídeo, então compartilhe. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.